Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Rodrigo Oliveira, chefe da cozinha do Mocotó, e esse é o Engenho Mocotó, onde a gente mostra os bastidores da nossa casa, receitas famosas e personagens que são fundamentais na nossa história. E a gente vai conhecer duas pessoas hoje que normalmente não estão às vistas dos clientes, mas antes de falar desses profissionais que estão escondidinhos trabalhando duro aqui, eu vou contar de uma receita que é emblemática da nossa cozinha, o escondidinho, em duas versões, uma com carne seca e outra com legumes e queijo de cabra. Então, começo de tudo, a base do nosso escondidinho, o que vai esconder e acolher todos os recheios, purê de mandioca. E o escondidinho é muito mais um conceito do que uma receita. Você pode prepará-lo de maneiras diferentes, finalizar de maneiras diferentes, e o que você vai ver aqui hoje é o jeito Mocotó de fazer um escondidinho. A gente gosta aqui de um purê cremoso, mas ainda consistente, um recheio rico. Você vai ver, vem comigo. Essa é uma receita que vem do meu pai. Ele aprendeu pela televisão a fazer um escondidinho de bacalhau. Era um purê de batatas, bacalhau, nata, enfim. E virou uma receita recorrente lá em casa, que ele fazia, enfim, em dias festivos, assim. E daí comecei a pensar, poxa, isso é tão legal. Quem sabe isso se a gente trouxer os nossos sabores. E aí surgiu a versão do nosso escondidinho com purê de mandioca, carne seca e queijo de coalho. Olha, primeiro de tudo, mandioca. Quanto melhor for sua mandioca, melhor vai ser seu purê, obviamente. Essa é daquelas que desmancham na boca. Completamente cozida aqui. Olha que belezura de mandioca. Eu vou simplesmente sacar essa fibra interna para facilitar o meu trabalho. E aí, com o amassador, eu vou começar a preparar o purê. A ideia é que ele não fique muito liso. É por isso que eu não processo o purê. Porque eu quero, quando o escondidinho estiver pronto, que ele ainda tenha um pouco da textura da mandioca. Mas olha como vai fácil. Não há nenhum segredo aqui. Quanto melhor for seu produto, melhor vai ser o resultado final da sua receita. Muito bem. Essa é a textura que o nosso purê deve ter. Mais ou menos um minuto de trabalho aqui, com essa mandioca maravilhosa. E eu já tenho essa cremosidade. Nenhum ingrediente a mais. Só mandioca. E agora a gente vai temperar nosso purê. Prepará-lo aqui para receber um pouquinho de leite. A ideia é que seja um purê firme, que tenha estrutura para colher os recheios e ainda dar aquela estufadinha no forno. Aí vou juntando um pouquinho de pimenta do reino branca. Gosto dela bem fininha aqui. E agora um toquezinho de manteiga de garrafa. Enquanto o purê esfria aqui um pouquinho, para ficar no ponto, para a gente começar a montar o escondidinho, já vou preparar meus dois recheios com a ajuda de dois convidados muito, muito especiais. Vou começar a encaminhar nosso escondidinho aqui, porque eu sei que vieram com fome, né? Afinal, o escondidinho é uma receita muito versátil. Ou seja, você pode fazer com uma infinidade de recheios. Vai muito bem com carne seca, com vegetais. Mas você pode usar camarão, bacalhau, todo tipo de legume. E na base do purê também, você pode usar batata, mistura de batata com mandioca, mandioquinha, abóbora, enfim. É um universo de possibilidades mesmo. E também versátil na hora de servir. Você pode montar um escondidinho individual, num ramecãzinho, pode fazer uma travessa gigante para toda a família. Você pode preparar com antecedência, deixar montadinho, prontinho para ir para o forno. E simplesmente, quando o seu convidado chegar, você coloca para assar. Então, é uma receita que você deveria aprender, que vai aumentar o seu repertório de receitas para os amigos, para a família. Olha só, para mostrar que realmente funciona em potinhos individuais ou em travessas, vou montar os dois, né? Que tal de carne seca aqui? Perfeito. Sim, acho que é do tamanho do nosso apetite, né? Vamos ver primeiro esse purê. Está numa textura boa. Você vê que ele tem corpo, né? Ele não é um purê fluido, como é normalmente um purê que você prepararia para um acompanhamento. O que a gente vai fazer é montar, espalhar uma camada uniforme de purê, cobrindo o fundo, obviamente, mas também as laterais. Porque se há um escondidinho, o recheio precisa estar todo acolhido para fazer jus ao nome e preservar toda a umidade, todo o sabor do recheio ali dentro. Rico, assume aqui que eu vou te orientando. E sem medo, não tem nada que você faça agora que não dê para corrigir. Isso aí. Usa uma quantidade maior, está espalhando? Isso, pode ser. Pode colocar mais que já ajuda você a ir ganhando toda a... Sil, como você está aí? Está tudo bem, ó. Já está coloridão. Está lindo demais. Você acha que cabe um fiozinho mais de azeite? Acho. O que dá característica para o nosso recheio de legumes são esses temperinhos aqui, singelos, mas marcantes, né? Tem a nossa cara, alho bem fininho, como uma pasta, semente de coentro e tomilho que a gente vai colocar bem no final. Então é acertar o sal, colocar um pouquinho do alho para perfumar esses legumes, semente de coentro. E aí quando ele estiver quase frio, a gente coloca o tomilho para preservar esse frescor. Perfeito. Que tal? Sim. Está bonito isso, hein? Olha só o que eu preparei, Rico. Carne seca desfiada. Aqui tem um pouco de cebolinha, cebola roxa, um toquezinho de alho, um toquezinho de salsão também. Pimenta dedo de moça. Só para provocar o paladar, não é picante. E essa é a carne seca que vai ir no nosso escondidinho. Rico, para você não falar que eu não ajudei, vou colocar um pouquinho do raqueijão. Confesso que a parte está me preocupando mais, viu? Ah, qual é? Você fez o mais difícil. Rico, agora eu vou mostrar como a gente cobre o escondidinho. É um gesto muito parecido com o que você fez, com um detalhezinho, que é super importante. Na hora de colocar o purê, você pressiona um pouco ele para baixo. Ele vai fazer com que tudo isso daqui meio que se encaixe no escondidinho. Olha só, pode usá-lo apoiado na bancada ou segurar na mão, mas o gesto é esse daqui, ó. Fiz metade, faz outra metade. Deu lado. Vai ficar perfeito esse urtel aí. Então, sempre... Isso. Vamos ler. Para garantir que o recheio fique todo dentro, todos esses espacinhos, a gente completa com o purê, ó. Está vendo? Agora é a hora do acabamento. Você conhece bem. A gente vai cobrir com queijo de coalho. Então, vou fazer de novo um pouquinho aqui, ó. Olha que legal. A textura do purê já vai capturar o queijo de coalho aqui, ó. Está vendo? Pessoal, olha que belezinha. Ricardo já pode colocar mais uma linha no currículo. Fazer do de escondidinho. E a gente vai terminar com outra assinatura do Mocotó. Pimenta de bico. Rico, isso daqui não é só uma decoração. No caso dos nossos escondidinhos aqui, que são feitos individualmente, a gente põe uma pimentinha, né, no centro. Que ajuda, inclusive, a criar um escape de vapor. Mas ela traz uma acidez, é uma surpresinha no prato, né, quando você morde a pimentinha super ácida. Agora aqui, não tem regra. Pode decorar como quiser. Eu vou fazer só a primeira, pimenta biquinho, biquinho para baixo. Enfia aqui a meia altura. E aí, meu amigo, sua arte. Silvia, o que você está achando do trabalho de Ricardo aí? Estou achando que ele tem uma alma de artista. Cozinheiro nato. Partiu o forno. Opa! Agora. Hora da verdade, hein? Vamos lá. Começar com o clássico, né, senhor? Escondidinho de carne seca do Ricardo. Vamos ver se funcionou essa casquinha. Muito bem, promissor. E aí, hein, eu vou... E aí, hein... E aí, hein, eu vou...